A linha da cabeça ou linha da sabedoria é utilizada na leitura da mão para determinar algumas coisas. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é escrito. Linha da cabeça longa. Uma pessoa bem atenciosa, muito atenciosa, costuma pensar muito antes de decidir sobre algo. Quase nunca entre em um beco sem saída. Linha da cabeça média. É o que a grande maioria das pessoas possui. Uma pessoa com inteligência na média e com algumas habilidades sociais. Linha da cabeça curta. Geralmente desconfiado ou desconfiada. Confia, mas confia desconfiando. Linha da cabeça concorrentes. Falta atenção com as pessoas, principalmente com as pessoas próximas, exigindo um cuidado muito redobrado contra traições e falsidades. Corrente em toda linha. Isso é muito raro. Significa alguém com tendência de ser muito facilmente seduzido ou seduzida. Linha da cabeça quebrada. É preciso ter atenção redobrada quanto à saúde, pois ela sempre será lembrada. Linha da cabeça dupla. Indica alguém com inteligência rara. Alguém que será atraído para a felicidade em abundância. Alguém que será sinônimo de alegria, sabedoria, bondade e fraternidade. Será lembrado por muitos e muitos anos. As pessoas irão lembrar e se recordar com bastante lágrimas de alegria. Curta, compartilhe e se inscreva se ainda não é inscrito.